Música 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 Um vídeozinho de produtos favoritos no ar, não é sempre que eu gravo, eu não gravo religiosamente todos os meses Mas eu procuro gravar assim quando eu tenho algo interessante pra mostrar, uma dica pra dar pra vocês, sabe? Que fica um vídeo relevante de fato Bom, são produtinhos aleatórios, tá? E o primeiro produtinho que eu tenho pra mostrar pra vocês, que ele invade o meu banheiro com cheiro e eu amo demais É esse produtinho aqui, o Liso Leve Solto, tá? Da Lola Ele quebrou a tampa porque ele caiu no box e ele já tá super usado por aqui É um shampoo super assim, gente, pra quem tem alisamento, se joga Ele é muito suave, ele dá conta de limpar, mas muito suavemente E o cheiro que ele deixa no cabelo é escândalo Alguém me disse, pelo amor de Deus, um perfume com esse cheiro Eu queria só um perfume com esse cheiro, eu ia me acabar com ele Maravilhoso, deu certo no meu cabelo, no cabelo do Murilo Então por isso eu super recomendo, tá? O próximo produtinho é o Levin, que eu fiquei totalmente apaixonada Eu amo quando eu me surpreendo, sabe? Com algum produto e eu venho toda empolgada mostrar pra vocês É esse Levin aqui, o Liso de Bolso, da Left, tá? Ele é dessa linha Minerals, terapia preciosa Gente, ele é um sprayzinho, ele não pesa o fio Ele deixa o cabelo muito hidratado, muito gostoso ao toque Muito sedoso, dá um efeito liso, antifreeze maravilhoso Eu acho que desses produtinhos de, sabe, Liso Mágico, que vai nessa vibe? Liso Mágico, esse aqui foi o que mais me encantou O que eu mais gostei, tá? Gostei demais, demais da conta Ele tem um cheiro assim, que me lembra um outro produto Que eu não consigo lembrar qual é, sabe? É um cheiro que eu já senti antes É um cheiro gostoso Mas o resultado, tá? Desse produtinho no cabelo é maravilhoso Eu super recomendo pra quem tiver oportunidade aí de testar Um outro levin, esse foi pro cabelo do Murilo Maravilhoso, tá? Esse levin aqui da Kelny, o Careline Eu peguei ele numa promoção, super baratinho E ele é um spray pra cabelo cacheado A base de queratina Ele é líquido também Mas ele dá uma definição muito legal no cabelo do Murilo Deixa o cabelo tratado Não deixa o cabelo super rígido por conta da queratina E tem um cheirinho assim, super suave Que não incomoda o Murilo O Murilo é super alérgico A gente tem que cuidar cheiro com ele Próximo que eu tenho pra falar São produtinhos que eu voltei a reutilizar Porque o meu cabelo deu um pouco mais de queda Então eu precisei voltar a usar Que são esses produtinhos aqui da linha Dercos Dessa vez eu comprei o shampoozão de 400ml Esse é o shampoo E essa daqui é a máscara Que pode ser aplicada diretamente no couro cabeludo E eu amo porque eles não brigam com o meu alisamento E eu sinto sempre o meu cabelo muito, mas muito tratado Muito saudável Como essa linha não agride e ao mesmo tempo dá aquela fortalecida Que é o que eu busco nos produtos A próxima linha que me surpreendeu muito esse mês também Foi essa linha aqui Que ela é Meio que imita a linha Absolute Repair Que é essa linha da Prohal Gente, essa daqui é a Extreme Repair Veio shampoo, condicionador que pode ser usado como levin E a máscara Já tem resenha deles aqui no canal Mas eu quis voltar e colocar eles aqui nos favoritos Porque, gente, essa linha deixa o cabelo muito bonito Muito tratado O cheiro é muito gostoso Essa coisa do condicionador poder ser usado como levin É muito legal Porque você sente e sabe que tá dando um tratamento a mais pro cabelo Pra cabelo que é muito assim, ó Descontrolado, ressecado, poroso É excelente esse levin A máscara também e o shampoo dão um tratamento muito bom Tá aqui realmente uma linha que eu gostei demais Tem o último produtinho de cabelo que me ajudou muito Gente, esse mês o Murilo me apareceu com piolho Ele nunca havia pego piolho na vida dele Eu achava, eu até brincava com ele Seu sangue deve ser salgado, não é doce Porque eu tinha o sangue doce Eu peguei muito piolho quando eu era criança na escola, né E as pessoas dizem assim Ai, piolho é falta de higiene Só pega piolho criança que não tem higiene E não é assim O cabelinho do Murilo é lavado com shampoo diariamente Muito bem lavado A maioria das vezes eu que lavo, sabe E não sei como, mas pegou E eu usei vários produtos E eu senti que não tava sendo muito eficaz Até que eu comprei esse aqui, ó O P de Derme, né Esse é um shampoozinho, é esse O nome, P de Derme E assim, foi duas vezes seguidas que eu usei Já deu conta de, sabe De eu ver o cabelo dele super limpinho Sem nada, nada, nada de resíduos De lêndia, nada Secou tudo, sumiu tudo Ficou super limpinho E eu vou continuar o uso Pelo menos uma vez por semana Pra garantir que não volte A pediatra dele receitou também Aquela vitamina de complexo B De ferro, né Pra evitar pegar novamente Ela diz que fortalece o organismo E evita pegar Mas ainda assim, eu vou continuar Pelo menos uma vez por semana, né Gente, pra garantir Porque, ó Não é brinquedo, não Falando agora de perfumes O primeiro que eu tenho pra mostrar É esse aqui Esse aqui é o Silhouette Da Grif, da Grif Christian Siriano Gente, esse perfume É a coisa mais maravilhosa, sabe Tem um cheiro Eleganterno É um perfume bem sensual Bem marcante E eu me apavorei com ele Assim que chegou Fiquei encantada Falei, que cheiro é esse Maravilhoso Tem resenha aqui no canal Vou deixar linkado Aqui abaixo E um outro Que eu usei muito Pra academia Pra esses dias de mais calorão Foi esse aqui Que a loja Long Hair Me mandou Que é um perfume Que ele é parecido Com o Floraten Blue Do Oboticário Mas esse aqui, gente Fixa muito mais E exala muito mais em mim Então eu fiquei simplesmente Apaixonada por ele O cheiro Ai, o cheiro é uma delícia É um escândalo Ele conseguiu Ficar mais gostoso Do que o Florata O Florata em mim Ele fica meio água de chuchu Sabe E tem que borrifar muito E ele some muito rapidinho Esse aqui não Esse daqui Ele fixa muito mais E eu fiquei simplesmente Apaixonada Pra finalizar, gente Eu quero mostrar essa base Que é a que eu tenho usado De dia, à noite Seja frio, sol, calor Gente, amei essa base Demais Ela já tá quase acabando Essa daqui é a Air Power Tá? Do Oboticário E ela tem fator de proteção UVA 55 Bem líquida A gente tem que agitar Antes de usar Ela dá, assim, incrivelmente Uma segunda pele Eu uso essa base Pra ir pra academia Também Eu transpiro E a base não escorre Sabe? Às vezes eu vejo assim, ó Pingando o suor do meu rosto E é transparente A base continua ali Ela só sai mesmo Com demaquilante Então, muito amor A minha cor é a beige média Deixa eu mostrar Pra ficar de referência aí Pra quem quiser comprar Tem a pele Do tom da minha Olha só Ela parece branquinha Mas quando a gente espalha Ela é bem fluida Tá vendo? Ela adere super bem E ela fica Ela meio que se adapta Ao tom da pele Olha como ela fica veludada Ela dá um efeito lindo Maravilhoso Pra pele, gente É incrível essa base Ela não pesa Não fica oleosa Ela tem um cheiro Maravilhoso E de rosas Meu Deus Preciso comprar Outra base dessa Eu amei Simplesmente Amei E super indico, tá? Amores da minha vida Então foram esses Os favoritos Mais usados Desse último mês O mês passado também Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do like, gente Já chega dando like Porque é o que garante Como eu sempre falo É o que garante Que a gente continue esse trabalho Aqui no YouTube É o seu like Tá bom? Então, ó Super beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau